Temos de encontrar um miúdo antes de ter sido akumatizado. Tu viajas no tempo? Sim. E apesar de viajar no tempo ser sempre arriscado, é um risco que temos de correr. Froggy, vem cá! Encontrei. Assim que soubermos que o objeto é que foi akumatizado, tens de atingi-lo com a bola. Mas sem ninguém ver, para não interferires com o que aconteceu. Froggy, vem cá! São horas de ir para casa! O boneco! Pois claro! Oh, também vai acontecer com os meus pais? Vamos, depressa! Não sabemos onde é que ele escondeu o saco. Graças à tua bola, vamos descobrir! Flav, Kalky, dividir! Venham! Vá! Eu não tenho medo de vocês! Rápido! Ele não vai aguentar! Busca! Chega de maldade, pequeno akuma! Miraculous Ladybug! Ah, se calhar continuamos isto depois. Não saiam daqui. Fantástico! Parabéns! Fizeste o que era necessário logo à primeira. Eu sabia que era de ti que eu precisava! Tu és o máximo a... Ah, quer dizer... Farumidável. Trata-me por farumidável. Veio bem contigo. Bom trabalho! Toma, matulão. Apesar de seres valente e não teres medo de sombra-traça, isto vai lembrar-te que precisas de ter cuidado. Obrigado, Ladybug. Vamos recarregar para acabarmos com estes centimostros! O risco foi derrotado. Mas a Ladybug tem de ter cometido algum erro. E eu estou ansioso para saber qual foi. A batalha não terminou, Strikeback. Destransformado. Destransformado. Obrigada, Adriane. Eu levo-te ao comboio. Eu não quero voltar para o comboio. Quero ficar e lutar a teu lado. E a tua viagem? Ah, vais fazer frente ao teu pai? Vou. Deste uma coragem que me faltava. Daqui para a frente vai ser como eu quero. Olá a todos. Este é o Farumidável. O portador do Miraculous do Cão. Ah, gato no ar. Miraculous do gato, Miraculous do cão, cão, gato. Tem graça, não tem? Hilariante. Vai ser bom trabalhar contigo. Vá lá, apertem as patas. Eu sabia que iam dar-se bem. É a magia dos Miraculous. Até entre cão e gato existe harmonia. Vão passar muito tempo juntos, agora que ele entrou para a equipa. Para sempre. Prontos, equipa? Lucky Charm! Já que não podemos atacá-los, vamos armar-lhes uma cilada. Com astúcia e sem riscos inúteis. Galo Bravura, como podes escolher poderes, escolhe o de multiplicar objetos. Precisamos de mais óculos. Sublimação. Vídeo 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 amigas